E no Insights e Soluções desta sexta-feira, falaremos sobre o trabalho realizado pelos agentes que compreendem o nosso ecossistema de inovação. Estarão conosco o gerente regional Sul-Sebrae Paraná, César Collini, e o diretor-geral da UTF-PR de Pato Branco e vice-presidente do Conselho Municipal de Inovação, professor Gilson Ditzel. Até sexta, Conectados! Espero vocês!